Show dos Racionais MCs tem Orquestra Sinfônica de Heliópolis, ofuscada por som baixo e chuva no Detal 2023. Música 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 Rappers agradam fãs com sucessos, mas expectativas pela parceria não são alcançadas. Música Um dos shows mais aguardados deste sábado, dia 2, primeira noite do Detal, chamava a atenção desde o princípio, não somente pelo seu ineditismo, como também pela união do maior grupo rapper do país com a primeira orquestra do mundo a surgir numa favela. Era grande a expectativa para ver flow dos Racionais MCs se apresentando aos timbres de violino, violoncelos e contrabaixos e outros instrumentos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Mas quem foi ao show com sede por esse motivo pode ter se decepcionado. Música O som dos beats eletrônicos dedilhados pelo DJ KLJ sobressaíram muito em relação aos da Orquestra. O som produzido pelos instrumentos e o coral, regidos pelo maestro Edson Venturelli, ficou ofuscado. Em alguns momentos era possível ouvir o piano com clareza, mas já fazia parte dos trechos ensaiados. Para piorar, pouco antes do meio do show, uma chuva forte invadiu o autódromo, levando boa parte dos músicos da orquestra a deixarem o palco para não prejudicarem seus instrumentos. A apresentação começou com capítulo 4, versículo 3, dos álbuns mais emblemáticos do grupo, Sobrevivendo no Inferno. No telão havia imagens de prédios de São Paulo e no palco dançarinos fantasiados de palhaço. Logo ao chegar, Mano Brau fez uma piadinha com o piso do Deuone, molhado devido a chuva, que há pouco tinha caído, e logo retornaria com força. Isso aqui tá um sabão. Zona Sul de São Paulo Autódromo Interlagos Para falar verdade, eu vim aqui só uma vez, quando tinha 10 anos, disse Brau, numa clara referência ao elitismo do espaço onde acontece o festival. A região do evento tem uma relação intrisseca com os artistas. Os racionais desabrocharam no Capão Redondo e a orquestra em Heliópolis, bairros periféricos, diferentemente da área nobre de Interlagos, também na Zona Sul. O que Carlos Marighella pensaria de mim agora? Questionou Brau durante Mil Faces de um Homem Leal. Eis mais uma fala de referências a questões de classe e raça, que pairam sobre o Detal, festival que cobra 800 reais diários pelo ingresso. Foi um show que, apesar dos pesares, emocionou os fãs dos rappers, com sucessos como Jesus Chorou, Vida Louca Parte 2 e Nego Drama. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho